Milhares de franceses tomaram as ruas do país para protestar contra o chamado passaporte de imunidade. Manifestações ocorreram em dezenas de cidades e contaram com mais de 200 mil pessoas, de acordo com o Ministério do Interior. Mais de 3 mil policiais foram mobilizados em Paris, onde os manifestantes foram reprimidos com bombas de efeito moral. O presidente Emmanuel Macron anunciou no dia 12 de julho a implementação de um passaporte de saúde para o acesso a diversas atividades culturais e sociais. No começo dessa semana, parlamentares aprovaram a lei de implementação do documento, que exige a apresentação de um certificado de vacinação com duas doses ou um teste negativo recente. O passaporte é obrigatório para o acesso a espaços culturais e de lazer. A partir de 9 de agosto, vai ser necessário para frequentar bares e restaurantes e viajar em aviões e trens de longa distância. Liberte, Liberte!